Os sintomas do trato respiratório são os mais comuns nas internações pelo Covid-19, mas o vírus também afeta o sistema nervoso central. Os pacientes que vão, devido ao coronavírus, para emergência, até 50%, segundo diversas pesquisas, como média, podem apresentar alguma alteração neurológica. O Walter, no entanto, não foi internado e sequer desconfiaria do coronavírus se a falta de olfato não tivesse evoluído para o paladar. Fui tratado como Covid, tomei o remédio e nada de eu melhorar. Aí, beleza, fiz ultra, porque podia ser fígado, nada. Aí fizemos sangue, nada. Aí fui no médico particular. Aí ele falou que a única solução era eu aguardar. Já são quase quatro meses. Agora, faz parte de um grupo sobre sequelas do Covid-19, que tem mais de 2 mil participantes. Café, refrigerante, cerveja, carne, frango. Muito ruim, muito ruim mesmo. Eu já era magro e emagreci mais ainda, porque realmente não dá. Dá ânsia de vômito, você não sente vontade de comer. É que mesmo em pacientes com quadros leves, sem internação hospitalar, o Covid-19 pode provocar a morte de neurônios e sequelas no cérebro. A afirmação é um dos resultados de uma pesquisa que passa por validação internacional de um grupo de mais de 70 pesquisadores brasileiros, da Unicamp, USP e UFRJ, entre outros. O avanço da investigação brasileira foi comprovar a infecção e a replicação nos astrócitos, que são as células mais abundantes do sistema nervoso central. E isso pode reduzir a viabilidade dos neurônios. Mas ainda não se sabe se é definitivo. Quanto que uma sequela é uma sequela e, portanto, vai demorar a recuperar ou não vai recuperar completamente? Quando a morte do neurônio. Existe produção de nós neurônios mesmo no cérebro idoso. Mas isso é mais verdadeiro no jovem. Pessoas jovens têm uma chance maior de recuperar ao longo de semanas, meses, eventualmente um até dois anos, aquela função que foi diminuída, alterada ou perdida. Ele não se cuidava muito, sabe? Ele é aquele idoso teimoso, sabe? O pai da Cristina, o seu Manuel, tem 63 anos. Ele chegou a ter uma tosse leve, mas surpreendeu a família em um dia normal de trabalho no restaurante deles, em Diadema, São Paulo. Ele não sabia servir um almoço, ele não sabia servir um refrigerante, uma cerveja, nada. Ele não me conhecia. E aí ele convulsionou. Ele tirou o líquido da medula e descobriu que ele estava com uma encefalite viral. Na verdade, essa inflamação do sistema nervoso central não é muito comum no caso do coronavírus. O neurocientista e professor da URGS, Matheus Roriz, explica que as encefalopatias que causam confusão e até quedas são mais comuns em idosos, mas a encefalite pode acontecer e gera sequelas. O seu Manuel passou 24 dias internado por causa do Covid. Deixou o hospital, mas agora depende de uma cadeira de rodas. Ele tem momentos de lucidez, mas na maior parte do tempo ele é confuso. Às vezes é desesperador. O seu Manuel tem diabetes, é hipertenso e já tinha sofrido um infarto. Uma das hipóteses dos pesquisadores é de que o coronavírus acelera doenças pré-existentes. Isso não só do coronavírus, mas de outros vírus também, e talvez o coronavírus tenha uma tendência maior a causar isso, tá? É sim que se a pessoa vem com uma doença neurodegenerativa, pode acelerar os processos relacionados a essa doença de base, gerando mais inflamação e fazendo acelerar essa doença. Legenda Adriana Zanotto